Reis o futuro é uma desconstrução por segundo Mudo toda hora, porque toda hora muda o mundo Reis o futuro é uma desconstrução por segundo Mudo toda hora, porque toda hora muda o mundo Desde o taxista ao porteiro da escola Fui criado por homens que assovinham ao ver gostosa Mas aprendi que uma mulher tem que ser respeitada Não é não, sim é sim, matemática exata também Eram comuns, priadas contra gays e negros Olhava e dava risada, não tinha o conhecimento A avó que eu mais amava era racista por dentro Até eu dizer pra ela, meu melhor amigo é preto Desde pequeno questionei, fui quebrando tabus Tinha vergonha de rimar, sempre botava o capuz Sofria bullying no colégio, entre tapas e socos Tinha vontade de matá-los, pensamentos escrotos Por ser sensível, chorei, me apeguei aos mais loucos Só eles me defendiam se eu passasse sufoco Eu já fui bom demais, também já fui um monstro Já fugi da casa dos pais e vi o fundo do poço Fumei crack, cheirei pó demais, sofri de desgosto E quando eu tive fome, poucos me deram almoço Então não diz pra mim, deixa de ter no meu sonho Pois quando eu quase morri, pedi a Deus outra chance E é nisso que me apego, tudo que tenho ponho Apanho e não arrego e volto igual uma avalanche Pego as críticas, as junto, coloco no moedor Tiro o melhor e aprendo pra um dia ser um vencedor Já tive três oitão, quilo na mão, muita malícia e ambição Olhando os malucos nas festas de elite, queria ter tudo, fazer a função Mas só que imagina se eu perco, os homens me botam flagrante e já era, perdeu Fica cinco anos dentro da cadeia pensando Nossa, por que eu? Nossa, por que eu? Eu sei porque assim ó Eu me desconstruí, oh, 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 e quero ter uma vida melhor Mas sempre sai ninguém, porque volta e meia vem A cobrança chega sempre pior Eu me desconstruí, oh, 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 e quero ter um futuro melhor Mas sempre sai ninguém, porque volta e meia vem A cobrança chega sempre pior Yeah, cobrança chega sempre pior, irmão Passa o bem, corra pela sua família É nesse pique que a gente tem que andar Se desconstruí, todo dia Pensando nas mulheres, pensando em si mesmo, tá ligado? E como melhorar o seu interior Pra poder melhorar o mundo É assim que a gente tem que levar essa vida, tá ligado? É assim que eu tô levando